Tento não mais conseguir Por que os causador Buscou uma vida alternativa Não me apegar A vestimenta as caras Perfume cortado, carro doando Vida frustrada Se cê está Está tão certo disso Que minha vida é uma merda Somos radicais, esse discurso é um lixo E então o que vai ser A mudança inteira em você? E então o que vai ser A mudança inteira em você? Uma geração que se perdeu Em meio à ignorância Consumir-se a intolerância E tem uma bandeira pra saudar Um líder A vangloria Se é por mal Eu não sei dizer E soltem por muitas coisas Ao nosso redor E então o que vai ser A mudança inteira em você? E então o que vai ser A mudança inteira em você? Pois o céu encorre atrás Não depende assim dos outros Fácil, não mais eficaz O medo de tentar Te impede de cair E por comodismo desistir Sem mesmo se arriscar Tocar o chão E se levantar E se levantar A mudança inteira em você? A mudança não percebe Obrigado.